Olá gente, hoje de volta aqui no ateliê, 21 de dezembro é início do verão e eu escolhi para a abertura do verão, esse casal que se encontra animadamente, sabe, que trocam, sabe, abraços e satisfações desse encontro início de verão que pertence à fauna, que eu já expliquei, né, a fauna aqui do ateliê Proventura, que são animais criados pela imaginação do artista e que adquirem vida quando eles se transformam em uma obra tridimensional, né, que é real, né, aonde você pode ver, tocar, medir, etc. Tá aí mais esse trabalho para comemorar esse verão, E para explicar os detalhes desse encontro, desse casal, eu fiz uma placa. Tá ela aqui, a placa explicativa desse encontro, desse casal, que comemora o início do verão. Espero que vocês tenham lido e entendido perfeitamente, né, como é importante que ele tenha se encontrado agora, nesse início do verão, e tenha comemorado tão refusivamente, com tanta alegria, esse reencontro. Ok, gente, muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí